olá meus amigos estão aqui no metal aço na avenida são paulo próxima planificadora são paulo mostrando as novidades vocês estão mexendo em pedreiro serviço de obra aí ó né tem umas bitorneiras aqui ó tamboros bitorneira aqui tem uma oficina aqui ao lado do metal aço né precisar qualquer coisa ferramenta aqui a obra estamos aqui também com as panelas né se você está pensando no final de semana para fazer uma corrida tem fogão ó perto do fogão ó tem de tudo escada ó inchada tem muita novidade panelas vem dar uma chegada aqui no metal aço na avenida são paulo cidade diária agora em minas gerais corraqueira ração vem aproveitar aqui na metal aço ó muita ferramenta ó telefone para contato 988 55 10 61 ou 241 1777 vem 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 dar uma chegada aqui no metal aço na avenida são paulo cidade de araguari minas gerais passa cartão divide que deus abençoe vocês aí aqui 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 Obrigado.